Mas esse lance que o Mítico falou gera muita curiosidade de saber alguma loucura que vocês faziam na época. Um alimento diferente. Que hoje você fala assim, meu Deus, olha o que eu fazia. E até contar pra gente a sua rotina enquanto competição, de o que você comia no café da manhã, almoço e jantar. É, eu quero saber um cheque maluco. O nosso público tem muita curiosidade, tipo assim, será que ele comia arroz, batata igual a gente? Pega uma galinha, joga no liquidificador uma galinha, bate com arroz e joga ovo e toma tudo. Isso aí que a gente quer saber. Quanto de caloria você consumiu? Bom, a lição mais valiosa que eu aprendi, eu sempre consumia 125 por dia. Mas a lição mais valiosa que eu aprendi é que você não cresce levantando peso, você cresce com alimentação. E o meu nutricionista, o cara que me ensinou tudo o que eu precisava saber pra chegar no nível que eu cheguei, pra ser o Mr. Olympia, ele falou, cara, você tem que comer mais do que você está comendo. Então, ele quase dobrou a quantidade de... Você chegou a comer sem fome, empurrando? Então, em... Exato. É, eu ainda ficava com fome, porque eu não estava comendo muito carboidrato. Então, eu comia, por exemplo, 600 gramas de proteína por dia, que é muita coisa. Você está falando aí de meio quilo de frango. Ah, tá. Meio quilo de filé. 60 libras, né? Meio quilo de peru. Cara, ele é meio quilo. E como tinha pouco tempo, né? Meio quilo. Tinha pouco tempo no dia. Eu não tinha... Eu não tinha tempo pra comer toda essa comida. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que acordar à noite. Tinha que botar um despertador pro meio da noite, acordar, comer e voltar a dormir. Mentira. Você dormia empanzimado. Você não dormia... Meio que tipo, nossa... Acortado, brum. Não, mas você tem que lembrar. Eu só estava ingerindo 125 gramas de carboidrato. Então, não é muita comida. E o que era a parte mais difícil na sua dieta nessa época? A parte mais difícil que você não gostava? Quero saber uma coisa que você não gostava. Não é possível. Não gostava. O que eu não conseguia comer era carboidrato. Porque era daí que vinha a minha energia do carboidrato. Deve ficar muito nervoso. E como eu não ingeria carboidrato o suficiente, eu não conseguia carregar meus próprios pesos. Como eu falei, eu tive que contratar um cara pra carregar os pesos pra mim. E aí, eu só levantava. Então, eu estava fazendo ali duas horas de cardio por dia. E eu treinava. Então, eu acordava de manhã cedo, fazia lá uma hora de esteira. A esteira ficava do lado da minha cama. Então, eu caia da cama, direto pra esteira. Antes de eu comer. Caralho, mano. Olha, é o card em jejum, viu, galera? Card em jejum. É, exatamente. Então, eu posso dar... Eu posso falar como era o meu dia. É fácil? Por favor. Primeira refeição do dia. Primeira refeição do dia, sete horas da manhã. E era o quê? Era tipo uma... Era tipo uma aveia. Era tipo uma aveia e um shake de proteína. Que era o quê? 50 gramas de carboidrato, alguma coisa do tipo. E aí, minha segunda refeição do dia... Frango... Que horas? Frango e arroz. Isso era... Era o quê? Meio dia. 12 horas. E a terceira refeição do dia era... Olha ele lembrando. Eu não tinha mais carboidrato. Pra comer, era só frango. Tinha tempero esse frango aí? Temperinho? Sem sal. Não, sem tempero. Ah, eu colocava um pouquinho de molho de churrasco, pra ser bem honesto. Só pra um barbecuezinho, só pra ter algum sal. Sal, sal não. Sem sal. Só um molho barbecue. A quarta refeição do dia... Já era umas 3 horas da tarde, porque eu ia trabalhar 3 horas da tarde. Então, eu fazia uma refeição logo antes de entrar pro serviço. Quarta refeição do dia... Era frango de novo. Chicken again, exato. Meu Deus, você tava quase piano. E isso durante o serviço. Então, eu voltava pra casa, porque eu trabalhava na área, perto do bairro que eu morava. Então, isso era fácil. Agora, a minha quinta refeição do dia, era provavelmente ali... Deixa eu ver. Quando eu saía do serviço, fazia uma hora de cardio, 11 horas. Então, mais ou menos meia-noite. E ainda tinha que acordar no meio? Isso, e era filé. Era filé, era carne. É, já vou falar rapidinho. Era filé de carne. Porque já era, o carboidrato já tinha acabado. Meu Deus. Meu Deus. Só proteína, meu tio. Minha última refeição do dia, era só um shake de proteína. Que horas isso? Isso era mais ou menos 3 e meia da manhã. Era quando ele acordava. Ah, que você acordava no meio do sono pra tomar esse shake. E voltava a dormir. Exato. É. Eu ia dormir 4 horas. Eu ia dormir às 4. Parabéns, mano. E eu levantava às 7. Pra primeira refeição, depois da primeira refeição. Então, eu levava uma hora pra comer aquilo. Pra consumir aquilo. Então, eu tinha 3 horas de sono. Acordava. Consumia ali a minha refeição. Voltava pra cama às 8. Isso foi quantos anos? Você já comeu de olho fechado? Tipo assim. Porra. Não, eu tinha uma horinha pra comer. Então, era das 7 às 8. E você... Eu vou te perguntar. Chega um momento que, principalmente num nível igual você, que o alimento, ele... Ele fica sem sabor. Você tá comendo porque você tem que comer. Você não come mais igual as pessoas vão jantar. Você... Não tem aquele prazer. É, você não sentia prazer. Você só tava comendo. Como que era isso na sua cabeça? É, você come... Basicamente, você come pra sobrevivência. Não é por prazer. Você come pra sobreviver. Porque eu tava faminto, né? Por conta do cardio. Então, quando eu saía do serviço, era o quê? 11 horas? Eu tinha que ir pra casa e fazer mais cardio. E aí, eu fazia o Stairmaster durante uma hora. Nossa. Então, né? Ou seja, você tá trabalhando 8 horas, você tem que fazer cardio. Duas vezes por dia. Você tem que fazer seu treino. É muita energia. É muita energia. Você ficou quantos anos nessa rotina? Nessa rotina? Fiquei 3 meses. 3 meses. Meu Deus, mítico. 3 meses todo ano, né? Fiquei 3 meses. Legenda por Sônia Ruberti